Na aula PPP de hoje, Psicologia para Profissionais, eu vou atender o seu pedido sobre palestra. Nós vamos analisar mais um trecho da palestra Brené Brown. Há algum tempo atrás eu fiz uma aula PPP sobre isso. E hoje, em especial, a gente vai analisar a introdução. Como é que você pode aprender com essa análise para você fazer uma introdução impactante que ganhe o público e que atraia a atenção. Vem comigo analisar Brené Brown. E eu me engano, na hora de dar um trecho da palestra, com a pior vulnerabilidade de minha vida. E eu não deixei de casa por mais três dias. A primeira vez que eu saí foi para uma amiga para o alimento. E quando eu saí, ela estava já na mesa e eu senti, e ela disse, Deus, você parece como um buraco. Eu disse, thanks. Eu me senti muito, eu não funcionava. Ela abre a palestra contando história. Mas não é uma história qualquer, não. Uma história que a envolve, que resgata a primeira palestra que ela fez no TED e que passa emoção. Repare na expressão facial, nas pausas que ela faz, no jeito que ela conta a história. Não é simplesmente contar uma história que faz de uma introdução impactante. Essa é uma das técnicas, inclusive, que eu ensino dentro da formação efeitual. Mas é a forma de contar histórias. Se for preciso, volta, assiste o story e aí vamos continuar. Olha aqui, uau! A expressividade dela ao dizer 500 pessoas. Dando ênfase com a expressão facial, com as mãos, com a voz. Tem vários pontos que eu quero. mostrar pra você. Primeiro é que ela olha pra todos os lados do palco. Ela não fica olhando só pra uma direção. Ela navega o olhar. Isso é super importante. Segundo ponto, ela faz um gesto marcado. Por exemplo, quando ela fala slides. Ela abre os dois braços. E aí é por isso que é interessante você utilizar o microfone headset. Porque ele te dá liberdade pra ter as duas mãos pra fazer todo o gesto. Ah, e ela deu um pausa ali. Ela esperou o público rir. Quando o público estiver rindo, não entre em competição. Deixa o público rir. Depois você retoma a sua apresentação. E mais uma vez, ó, usando espaço, olhando pras pessoas. Eu não tinha planos de contingência para 4 milhões. E aí eu olhei pra ela e disse algo que, na época, sentia um pouco dramático, mas acabou sendo mais profética do dramático. Eu disse, Viu? Ela usa muito essa estratégia de esperar o público rir e depois ela retoma. E olha, a arte de contar história passando emoção. É a mesma coisa que se você estivesse contando pra uma amiga uma história de algo que aconteceu. E aí você conta com todas as emoções, com as pausas dramáticas. Quando você tá dando uma palestra, é a mesma coisa que conversar com um amigo. Mas às vezes não é só com um amigo. São vários ao mesmo tempo. E eu disse, Isso não pode acontecer no YouTube. Eles colocam isso no YouTube. E nós vamos falar sobre 600, 700 pessoas. E ela disse, Bem, acho que, sabe, é muito tarde. E eu disse, Deixa eu perguntar algo. E ela disse, sim. E eu disse, Você lembra quando nós estávamos em colégio e realmente rir e meio mal? E ela disse, sim. E eu disse, Remember when we leave a really bad message on our ex-boyfriend's answering machine? Then we'd have to break into his dorm room and then erase the tape. And she goes, Uh, no. So, of course, the only thing I could think of to say at that point was, Yeah, me neither. That, 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 yeah, I don't, yeah, me neither. Oh, gaguejada das boas aqui. Porque tá dando ênfase na história. E daí gaguejou, pega o chicote, se maltrata. Não. É como se você estivesse conversando com um amigo. E a gente conversa com a amiga, a gente gagueja. E a gente continua. Brene, what are you doing? What are you doing? Why did you bring this up? Have you lost your mind? Your sisters would be perfect for this. So, I looked back up and she said, Are you really going to try to break ever? In and steal the video before they put it on YouTube? And I said, I'm just thinking about it a little bit. She said, you're like the worst vulnerability role model. Olha que linda essa parte. No meio ao contar a história, enquanto ela tava lá almoçando com a amiga, por um momento ela pensou algo. E ela interpreta ela pensando. Ela chega a fechar os olhos. Arrasou. And then I looked at her and I said something that at the time felt a little dramatic, but ended up being more prophetic than dramatic. I said, if 500 turns into a thousand, or two thousand, my life is over. I had no contingency plan for four million. Quando ela estrutura a história desse jeito, ela tá gerando conexão com o público, porque ela está se expondo, ela tá usando de vulnerabilidade. E quando ela fala que de 500 pessoas no presencial foram em três dias pra quatro milhões de visualizações e o vídeo dela no YouTube, ela tá usando de autoridade. Só que tudo isso sendo ela. E isso é o uau. Falar em público e ter um efeitual é sobre ser você mesmo, sem máscara. Aqui, ela finaliza a introdução do vídeo. A introdução dela e começa a entrar na palestra em si. A gente tem, em média, três minutos e trinta, somando tudo, de introdução. Perto de uma palestra dos seus 20 minutos, é uma excelente introdução. A introdução sempre é mais curta. Só que a introdução, ela tem que conquistar a benevolência, a docilidade, a atenção do público. Quando você vai fazer uma palestra, você sabe fazer isso? E pra finalizar, talvez tenha uma parte em você que esteja trabalhando arduamente pra se manter pequena, pra se manter escondida, pra não se colocar diante de um público. E se você tá fazendo isso, você está se auto-sabotando. Para. Para e venha pro palco. Venha pro palco através de uma câmera ou através de um palco mesmo, pra você dar palestras, treinamentos, gravar vídeos, pra que a sua mensagem possa atingir milhares de pessoas. E conte comigo pra te ajudar nisso. Beijo.